Você tem o sonho de fazer um casamento rústico, intimista e muito especial? Eu registrei aqui tudo sobre esse casamento feito por nós mesmos no quintal da casa da minha avó, gastando quase nada. Então fica comigo até o final pra conferir cada detalhe. Roda a vinheta! Nesse vídeo vocês vão conhecer uma versão minha que poucos conhecem de pertinho, que é a Carol Mulega, cheia de invenções. A minha mãe finalmente realizou o sonho de se vestir de noiva e se casar. Depois de 11 anos juntos eles resolveram oficializar e foi tudo tão rápido! E eu nem posso julgar, né? Porque comigo foi exatamente igual. Começamos a organizar tudo a menos de um mês. No começo era pra ser tudo assim muito simples e aos poucos tudo foi se encaixando, tomando forma, ficando com a carinha dos noivos. Na decoração usamos coisas aqui do ateliê mesmo, que inclusive vocês já conhecem de outros vídeos meus aqui do canal. Por exemplo, as gaiolas. Quem me conhece sabe que eu amo uma decoração. Então aproveitei a oportunidade pra deixar a criatividade fluir e eu amei cuidar de cada detalhe. E a escolha do lugar não poderia ter sido outra. Eu sou apaixonada pela chácara da minha avó, é um lugar incrível. Esse cantinho realmente é muito especial pra nós e sem dúvida nenhuma tornou esse momento ainda mais especial. E a minha ideia era aproveitar todo esse espaço maravilhoso ali pra fazer vários ambientes, sabe? Adaptei algumas dessas inspirações com um pouquinho de criatividade. Uma semana antes eu fui ali e registrei tudo e no dia eu só reproduzi. Colocamos todos os objetos em cada lugar que eu imaginava, fiz alguns ajustes e consegui montar vários ambientes que conversavam entre si. O primeiro ambiente que eu idealizei na minha cabeça foi o altar. Mas de início eu queria montar ele como se fosse um arco, assim, um pergolado, sabe? Mas aí eu percebi que ia demandar muito tempo nosso pra criar tudo isso, né? Também se a gente fosse terceirizar, ia pesar um pouquinho mais no orçamento. Então eu aproveitei que tinha um galho lá bem retinho. E aí logo de cara eu já comecei a pesquisar algumas inspirações no Pinterest e vi uma que tinha um tecido revestindo esse galho, assim. E pra dar um toquinho de charme ali no voal, nós colocamos as gaiolas, uma de cada lado, né? Pra deixar esse cenário ainda mais completo, mais bonito. E desse ambiente a única coisa mesmo que nós compramos foi o voal. O resto era tudo decoração do ateliê mesmo. E pra chegar no altar é clássico fazer um corredor, né? Então eu tive a ideia de juntar todos os vasos de rosa do deserto da minha avó e ficou uma graça. Para o almoço nós montamos três mesas, juntas mesmo. E graças a Deus elas eram todas da mesma largura, né? Senão não ia dar certo. E aí eu comprei um tecido branco, que nós esticamos ao longo dessas três mesas. E pra dar um charme a mais eu comprei quatro metros de juta. E coloquei na diagonal por cima da mesa. E aí aproveitei vários objetos de decoração que eu já tinha aqui em casa também, como essa garrafa aqui, ó, revestida com barbante mais grossinho. Tem alguns cachepôs também com velas. Essa vela aqui eu achei um charme. Ela acende. Potinhos de vidro com velinhas também artificiais, mas que acendem. Em outros potinhos era só um pote com a flor dentro. Alguns vasinhos assim, ó, com flor. Um suplá com sisal, que eu mesma fiz. São detalhes aí que fizeram toda a diferença na decoração das mesas. O cantinho dos doces também foi bem simples. Coloquei um suporte, né? Um aparador. Um vaso nos tons próximos aos tons ali da forminha do docinho. Eu escolhi tons de rosê e marsala pra combinar. As forminhas dos ossinhos pareciam flores, então ficou muito lindo. Deu um charme a mais ali na composição, né, da decoração. O quarto e último ambiente eu idealizei principalmente pra ser um cenário de fotos que completasse todo esse verde e deixasse ainda mais aconchegante. Então os convidados logo de cara entrariam ali e teriam acesso a algumas fotos dos noivos pra admirar. Pra preencher mais um pouquinho esse ambiente, eu aproveitei dois carretéis, posicionei ali, coloquei as lembrancinhas em cima com suculentas. Então aproveitamos uma promoção num custo bem legal. Aproveitei elas pra fazer parte da decoração também. E aí no Word, eu personalizei essa etiquetinha aqui com a frase que eles queriam. E aí usei e abusei dos objetos pra compor esse cenário ali e preencher a decoração. Deixa eu respirar. E esse cantinho foi cenário pras fotos do casal, pro brinde, pra dança, pras fotos em família. Sobre os looks da noiva e do noivo. O vestido da noiva nós encontramos na semana do casamento. No dia que a gente tava indo fazer o teste da decoração, nós passamos pra uma loja e falamos Ah, vamos vir aí amanhã ver se tem algum vestido e tal. No dia a gente foi e testou. Há quem diz que é o vestido que escolhe a noiva e como a minha mãe foi exatamente isso. O vestido era simplesmente perfeito pra ela. E o buquê a pedido da noiva foi com flores de jasmin, que por si só já formam um buquê certinho ali, né? Tanto pro casamento no civil, que foi a rosê combinando com o vestido, quanto pro dia da cerimônia, que foi branco com uns detalhezinhos amarelos. E os looks do noivo foram escolhidos by Renner, viu gente? Estão super acessíveis também. A playlist. Pra entrada do noivo foi Can You Feel The Love Tonight? E pra entrada da noiva, a Bela e a Fera, né gente? Que é lindíssima também. E pra entrada dos padrinhos, a clássica Thousand Years. Tá acabando! Pra registrar momentos únicos como esse, é claro que não pode faltar um fotógrafo de confiança, né? E pra esse momento nós escolhemos o Jonas, que é um parceirão meu. A gente tá sempre trabalhando junto. Inclusive, gente, acompanhem esse profissional aí maravilhoso. Ele vai onde chamar, viu gente? E se precisar de produção de cabelo e maquiagem, eu vou também, viu? Entre em contato. Ah, e pra gravar todos esses momentos, né? Tanto a entrada quanto a cerimônia, eu usei o próprio celular no tripé mesmo. Mas acho super válido, se você tiver condições aí de contratar um filmmaker, registrar esses momentos aí únicos com alta qualidade. O bife, ou melhor, o cardápio. E eu fiz a minha especialidade, que é estrogonofe de frango. Pra acompanhar um arrozinho, uma salada de repolho com abacaxi e uva passa. Mas, se você tiver condições, eu aconselho a fechar alguém pra cozinhar, pra que você consiga aproveitar mais cada segundo aí desse momento especial com a sua família, sem se preocupar com essa parte. Acho super válido. Mas foi super tranquilo, foi bem rapidinho, tava uma delícia. A gente se virou super bem. O bolo e os docinhos eu encomendei. Inclusive, os docinhos foi uma cliente minha que fez um beijo e assa numa delícia. E agora que nós já falamos de todos os preparativos aí pra organização desse casamento, vamos falar do dia de noiva. O meu trabalho me permite viver momentos especiais como esse. E no meu casamento, infelizmente, eu não tive a oportunidade de viver esse momento especial ali, ao lado das mulheres da minha vida, né? Então, eu me realizei no casamento da minha mãe. Apesar de ter sido bem cansativo. Vida de maquiadora é isso, gente. Ou você se arruma bem cedo, antes de todo mundo, ou você corre um sério risco de não conseguir se arrumar. Então, pra que tudo desse certo e esse cronograma acontecesse da forma que foi realmente planejado, eu precisei começar a me arrumar duas horas da manhã. E produzir a minha mãe e a minha avó pra essa ocasião tão especial foi um momento único, inesquecível, que eu sempre sonhei em viver. E eu só tenho a agradecer por essa experiência. E pra finalizar esse vídeo, a cerimônia é seguida do almoço no quintal. E eu não tenho nem palavras pra dizer como eu me senti no final desse dia. Eu consegui contribuir pra fazer a minha mãe a mulher mais feliz desse mundo. E isso não tem preço. Foi uma experiência maravilhosa viver tudo isso com a minha mãe, com a minha avó, com a minha família. E esse vídeo eu fiz pra deixar registrado aqui cada detalhe desse dia, que foi muito especial. Então, uma homenagem minha pra você nesse dia das mães. E aí, gostou desse vídeo? Então, por favor, deixa um comentário aqui embaixo pra mim. Eu vou amar ler e responder. Se você ainda não é inscrito, aproveita e clica no botão no final desse vídeo pra se inscrever e não perder nadinha por aqui. Então, bora escolher mais um vídeo pra assistir agora? Beijinho! Beijinho!